Os pobres e os miseráveis se mantinham assim Devido aos estímulos que buscavam E reforçavam seus comportamentos, personalidade E desenvolvimento Os pobres e os miseráveis se mantinham assim Devido aos estímulos que os buscavam E reforçavam seus comportamentos, personalidade E desenvolvimento E reforçavam seus comportamentos, personalidade E reforçavam seus comportamentos, personalidade